O seu lar ou a sua família hoje está rachada e, de repente, você precisa olhar para fora e procurar ajuda para que você possa corrigir essas rachaduras ou até mesmo algo que já está ruindo. E a pergunta é, será que você vai procurar as pessoas, os engenheiros que vão conseguir corrigir ou você vai buscar pessoas que vão dar palpites, opiniões, de repente, desconexos? Essa questão de escolher quem vai te ajudar é nossa responsabilidade, é sua responsabilidade. Então entenda, um casamento, uma família que está rompida, não se resolve com boas intenções, palpites ou opiniões, que o que acontece é que as opiniões, a pessoa que dá, ela não está comprometida com o resultado. Por quê? É a opinião dela, é a experiência que ela tem, às vezes até nas melhores das intenções junto de você, mas as consequências podem ser catastróficas na sua própria vida, na sua própria família. Eu estou aqui, então, para te mostrar um caminho diferente de como que você pode agir e cientificamente comprovado, vou mostrar isso para você, que você pode mudar a história da sua família com base em ciência. Exatamente. Eu sou o Luciano Castro e ajudo você a atrair o seu marido ou a sua esposa de volta para o casamento, sem que você tenha que correr atrás, se humilhar e salvar a sua família. Aproveita, já se inscreve nesse canal, acione o sininho e curte esse vídeo para que você possa ser notificado de todos os conteúdos como esse, se é um assunto que hoje te interessa. Uma outra analogia que a gente pode colocar é quando você está doente, você procura o mágico ou procura o médico? Veja, os dois têm as suas aplicações. O mágico, no momento certo, ele é muito bem-vindo. Ele é um momento de entretenimento, um momento de distração, um momento, muitas vezes, até de fuga, para que a gente possa sair do mundo da realidade e viver um pouco no mundo da ilusão, um mundo onde a gente pode acreditar em tudo e se divertir com isso. Mas a minha pergunta é, quando se trata da sua família, você vai procurar distrações, ilusões e fuga ou você vai agir massivamente com coisas que são verdadeiramente comprovadas? Você sabe a resposta e eu sei que você sabe, é por isso que você está aqui. Mas eu quero mostrar para você algo que é verdadeiro, algo que vai mudar a sua percepção em relação a como reverter a situação da separação do divórcio e da destruição da sua família. Então não é achismo, não é boa intenção, não é apenas a questão de você usar ditados populares ou experiências de pessoas por perto ou que não estão comprometidas com aquilo que é valoroso para você. Primeiro ponto que você tem que entender é o quanto a minha família, o meu casamento é importante e prioridade na minha vida. Sim, porque isso vai definir o que e aonde você vai procurar para poder resolver. Primeiro ponto que você tem que ter clareza e saber o que é importante para você vai definir as suas decisões. Se é uma coisa do, ah, vamos ver no que vai dar, se não der certo você para mesmo, você não vai dar importância em buscar aquilo que vai de fato resolver. Então aquela famosa, como eu falei do médico, ah, eu estou com um incômodo, ah, mas dá para viver, daqui a pouco passa, não tem importância. Ou você fala assim, espera um pouquinho, isso aqui se alastrar, a minha mão é o meu objeto de trabalho, eu preciso cuidar. Isso aqui pode prejudicar tudo. Então fatalmente você vai buscar algum especialista. Resumo da ópera, para você corrigir o problema hoje do seu casamento, você tem que trabalhar através da neurociência e de comportamentos humanos. Isso é estudado, não existe a minha opinião aqui. Não existe um achismo, existe uma percepção de como o mundo humano enxerga o planeta, enxerga o relacionamento e como que você pode reverter o que aconteceu no passado. O que fez a sua relação acabar, vir para uma separação, talvez até mesmo um divórcio, tem a ver com os comportamentos, decisões e a nossa falta de conhecimento para saber lidar com pequenas, às vezes, divergências de personalidade. Por exemplo, se você pegar hoje duas pessoas de personalidades distintas, como existem quatro tipos, só para você entender, dominante, influente e conforme estável. Todo o planeta Terra, todas as pessoas, você e eu, estamos englobados em uma dessas quatro tipos de personalidades. Se você pega a pessoa que é dominante e a pessoa que é estável, elas têm uma visão de mundo completamente diferente. O dominante já está dizendo, por exemplo, colocar muito a sua questão, dominar, influenciar, mudar, ser ousado, tomar decisão em cima até mesmo das outras pessoas, ser até mesmo duro às vezes. Mas para ele, tudo isso é natural. Ele nem faz por mal. A outra pessoa, por exemplo, estável, ela tem um medo muito grande de conflito. Então, ela tem uma dificuldade enorme em dizer não e ela empilha sentimentos. O dominante, por sua vez, fala o que tem que falar, resolve o problema e o estável empilha. Já parou para pensar? Só que o desconhecimento entre personalidades faz, por exemplo, o dominante magoar demais o estável, o estável, perdão, sem nem saber que está fazendo isso. E aí, quando ele percebe, o estável simplesmente sai do casamento. E quando ele sai, ele coloca tudo para fora e fala, cara, não aguento mais, isso é assim. E para ele, ele fala, mas o que eu fiz? Pois é. Isso é um estudo científico. Só de personalidade eu estou falando. Um outro ponto para você entender, a nossa mente trabalha somente de duas formas. Todo o resto é atribuído a essa forma da nossa mente enxergar o mundo, que é dor e prazer. Então, tudo o que você faz, a nossa mente está associando. Isso gera dor, isso gera prazer. Ela não sabe o que é certo ou o que é errado. Ela vai conduzir e concluir e trazer mais para você aquilo que for associado. Então, uma coisa que é errada, mas pode ser associada a prazer, sabe o que vai acontecer? A sua mente vai querer ir atrás daquilo. Se você, por exemplo, tem um corpo disforme, um corpo onde você está doente, fora do peso, se fazendo mal, mas você, por exemplo, faz piadas, brinca com aquilo, não leva a sério. As pessoas se divertem porque você fala esse tipo de coisa. Você tira o sarro da sua saúde, tira o sarro do seu estado financeiro, por exemplo. Brinca com a pobreza. Você está se divertindo com isso, por exemplo. Mesmo racionalmente você fala, não quero sair disso. Não aguento mais estar nessas dívidas. Só que você está treinando a sua mente que ser escasso ou estar fora de forma é engraçado, porque as pessoas se divertem. Você brinca com isso? Ah, Luciano, mas é melhor rir do que chorar. Pois é. A tua mente não entende isso. A tua mente só entende que ser fora do peso, que ser escasso, só poder pagar as contas quando puder, muitas vezes é divertido. E por mais que você não queira, aquilo gera um determinado tipo de prazer. Por isso que a gente chama que é vício emocional. Os vícios emocionais estão atribuídos a um determinado prazer, mesmo sendo ruim. Só que o prazer daquilo supera aquela consciência de que faz mal. É igualzinho uma pessoa que é dependente química. Ela sabe que a droga faz mal. Ela sabe que o álcool faz mal. Por que ela não para? Porque ela tem um benefício, mesmo que temporário, em utilizar aquela droga, utilizar aquele álcool. O seu vício emocional te coloca na mesma forma. Você entende? Então, o que acontece? Neurologicamente, a sua ex ou o seu ex associou você e a relação à dor devido à linha do tempo. Então, o que acontece? Inconscientemente, a pessoa precisa se livrar. Ela precisa evitar a dor. Lembra o que eu falei? Então, eu preciso fugir da dor e buscar o prazer. Neste momento, você foi associado à dor. Então, ela lembra de você. Ela só vai lembrar de brigas, afastamento, empilhamento de emoções, como eu falei, por exemplo, das personalidades. Você sendo muito dura, muito duro, crítico, rígido, ciumento, controlador, agradador. E ele fala, ah, não quero mais isso. Isso me gera dor, me gera agonia. Eu estou infeliz com isso. Principalmente, por exemplo, as brigas. Isso é muito latente. Fica muito claro isso. E aí, a pessoa sai. E mesmo que ela fale, cara, eu gosto. Eu lembro dos momentos. Não foi para isso que eu me casei. Não me casei para me separar. Eu não queria me separar. Mas eu preciso. Porque hoje, a dor de ficar supera a vontade de estar. O amor de estar. Então, esse desequilíbrio entre a dor e o amor faz a pessoa fugir da relação. Mesmo querendo, muitas vezes. Por isso que não é incomum você ver pessoas terminando a relação, sofrendo. Elas terminam chorando. Elas terminam com raiva. Por quê? Ela está com raiva de mim, mas eu não fiz nada. Eu só fiz de tudo por ele, Luciano. Pois é. É exatamente nesse momento que a pessoa tem raiva. Porque ela não queria estar passando por aquilo. Mas ela não suporta mais. E aí, outro dia gravei, inclusive, um conteúdo falando sobre... Ah, quem ama não larga. Esse é exatamente o exemplo de pessoas que largam mesmo amando. Tem diversos alunos nossos que entenderam isso. Qual que é o trabalho? O trabalho que eu coloco é baseado na ciência. É baseado nessa comprovação que eu estou mostrando para vocês. Que é natural do ser humano. O trabalho que eu faço, que ajuda as pessoas, é exatamente mudar essa percepção do seu ex, da sua ex sobre você. Associar você novamente a prazer. Associar você novamente a um futuro extraordinário. Mas para isso, você tem que fazer uma mudança no seu comportamento. Você tem que ser consistente, paciente. Até para que você se livre dessa maldição que você pode ter se colocado. Tem gente que fala assim, Luciano, eu tenho o dedo podre. Não é possível. Eu estou nesse casamento. É o meu primeiro casamento. Mas é a terceira ou quarta vez que eu sou traída. Ou traído. Por quê? Azar? Não. Vício emocional. Porque você aprendeu, por exemplo, na sua infância, que o abandono, a rejeição dos seus pais, era o tipo de amor que você associou. Então, lá atrás, você aprendeu que você falava, não, papai e mamãe sempre amam a gente. Mas eles rejeitam. Então, opa. Aí, o que acontece? A rejeição é uma forma de amor. É uma associação. Então, eu vivo num lar emocional. E eu crio rejeições na minha vida. Quando você aprende a quebrar isso, você muda a percepção da outra pessoa. Não dá os gatilhos, inclusive, nela para ela te abandonar. Por exemplo, estou dando só um exemplo. Isso aqui vai muito longe. Eu falo muito mais profundamente isso nos meus eventos. Eu falo isso muito mais profundamente nos meus conteúdos. Mas eu estou te explicando que quando você trabalha dentro do método que eu tenho, você vai reprogramar tudo isso que faz você viver os vícios emocionais e associar na outra pessoa a dor sobre você e fazer ela voltar a ter desejo. Olhar para você e ter prazer. E a única coisa que ela vai querer é estar de novo com você. E não é de forma manipulada. Não tem truques. Não tem nada de errado. Muito pelo contrário. Você devolve a esperança que um dia ela sempre teve. Lá no passado. Devolve aquele desejo que ela teve de construir uma história com você. Isso está nas suas mãos. Só que isso tem que ser ressignificado emocionalmente, comportamentalmente, neurologicamente. E existe um termo científico que comprova que isso tudo é totalmente possível. Que se chama plasticidade neural. A plasticidade neural, dentro da neurociência, venha mostrar que tudo que você aprendeu, seu ex aprendeu, ou que eles têm hoje de aprendizado, podem ser reaprendidos. Você só tem que aprender a mudar essa percepção interna sua, fazer novas trilhas neurais, aonde naturalmente a sua mente vai gerar novos resultados. E essa pessoa vai ter uma associação positiva, maravilhosa e prazerosa quando voltar a olhar para você. Isso é uma construção. É um método. 100% dos meus alunos que aplicam com profundidade, comprometimento, acreditam, mesmo às vezes não enxergando o resultado que eles gostariam no primeiro momento. Mas eles falam, cara, é ciência. Eu negar a ciência, eu vou estar querendo usar do achismo, dos palpiteiros. Eu vou estar sendo palpiteiro. Então, eu tenho que confiar no especialista, no médico. Se o que eu estou falando está fazendo sentido para você, basta você aplicar. Se você quiser saber com profundidade tudo isso, o método, tudo, participe dos meus eventos que eu faço eventualmente aqui no meu canal. Então, fique atento. Se inscreva aqui no meu canal para receber todas as notificações. e eu vou deixar um link aqui embaixo do meu vídeo também para você entrar no canal do Telegram, onde eu coloco todos os eventos, coloco todos os conteúdos e muita informação para você já começar a aprender a mudar essa percepção sobre você ao mundo neurológico, inclusive conectar neurologicamente, emocionalmente e por desejo natural essa pessoa de novo com você. Me segue para mais, que muita coisa boa está para vir. Até mais!